Música Trajano de Moraes é o único município do Rio de Janeiro que não registrou óbitos por Covid-19. Veja a seguir. No que diz respeito à prevenção contra o novo coronavírus, Trajano de Moraes segue dando exemplo. A cidade da região serrana do Rio ainda não registrou nenhuma morte causada pela doença. E lá no início da pandemia, as medidas de segurança já eram rigorosas. Foram criadas as barreiras sanitárias. O prefeito fez um decreto estabelecendo as barreiras, né? Com o intuito de impedir a entrada e fixação de pessoas de outros municípios vizinhos no nosso município. Uma semana após, fizemos o fechamento dos comércios por 14 dias. Só mantemos os comércios essenciais. O primeiro caso de Covid-19 em Trajano foi confirmado somente no início de junho, sendo a última cidade do estado a registrar um caso positivo. Hoje, o município contabiliza 77 casos da doença. Apenas dois deles necessitaram de internação hospitalar. O último registro foi feito no dia 23 de setembro. E até o momento, não existe nenhum caso ativo. A gente tem, assim, um diagnóstico muito rápido dos pacientes positivos. Um outro fator também que a gente atribui um sucesso é o acompanhamento que a gente faz, né? A equipe da visão de saúde acompanha esse paciente até a liberação dele. Assim como em outras cidades, orientações de segurança foram repassadas à população. Nas ruas do município, o álcool gel é disponibilizado. Ações de higienização também são feitas regularmente por toda a cidade. Se o protocolo é o mesmo para todas as regiões, o que garantiu esses baixos índices em Trajano? Segundo Saulo, a maioria dos moradores imediatamente aderiu às medidas. E isso ajudou a fazer a diferença. Esse sucesso no enfrentamento ao Covid, a gente atribui a grande adesão da população às medidas instauradas pela Secretaria Municipal de Saúde. O uso de máscara, sobre o uso de álcool em gel, sobre o distanciamento social. E que essa colaboração dos moradores e as ações de prevenção dos trajanenses sirvam de exemplo para a redução da curva de contaminação e mortes por Covid-19 em todas as cidades.